Rogério Vedimantas comigo aqui no estado do Noroeste, vitória do Alquidão Anense, queria que você comentasse primeiro o resultado, 2x0 Alquidão Anense em cima do comercial, Rogério, prazer falar com você mais uma vez. Olá Thiago, olá amigos do futebol na canela, é verdade, eu acho que primeiro foi uma partida de dois tempos, né Thiago, comercial muito bem no primeiro tempo, dominando as ações, dando poucas oportunidades para a equipe do Alquidão Anense, apesar da pressão, da pressão da torcida que empurra o time para frente, mesmo assim o comercial teve mais oportunidades que a equipe, a que a equipe da casa, mas não marcou, mas também não passou nenhum perigo. No segundo tempo, quando o comercial poderia aí sim partir para o ataque, praticamente não jogou, permitiu que o Alquidão Anense crescesse no jogo e assim foi, aos nove minutos acabou fazendo o a zero aqui do Alquidão Anense e aí o jogo acabou ficando de vez na mão do azulão. Com a expulsão do zagueiro, do zagueiro índio, né, foi expulso aos trinta, aos vinte e poucos minutos, vinte e quatro minutos se não me engano, aí realmente acabou o futebol do comercial, que já não estava sem pique, sem pernas para acompanhar a equipe do Alquidão Anense, muito bem preparada, né, uma equipe bem postada, um lado esquerdo muito forte com o Keverson, o Thiago me surpreendeu, não conheci o Thiago e fiquei, gostei muito do futebol de lateral esquerdo, participou do primeiro jogo, do primeiro gol e também do, 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 da jogada que iniciou o segundo gol, é um time muito forte, o comercial, pelo que mostrou no primeiro tempo, a equipe também muito bem preparada, mas no segundo tempo caiu demais, agora as razões para que o futebol do comercial tenha caído no segundo tempo, é o que deve estar esquentando a cabeça do técnico André Souto, pensando no que que ele pode fazer para evitar que isso aconteça nas próximas partidas. Perder para o comercial, perder para o Aquidão Anense aqui no Noroeste, não é um resultado ruim, na verdade, né, é até natural, o Aquidão Anense tem sido, tem ido muito bem em casa, só que a maneira que perdeu, né, a maneira como o comercial deixou de jogar no segundo tempo, eu acho que é isso que o André Souto tem que pensar para a sequência do campeonato, o comercial é um bom time, só que tem que resolver esse problema, já a equipe do Aquidão Anense, que também é um bom time, parece que está melhor preparada para a sequência do campeonato estadual, resta saber se o Aquidão Anense está preparado para a Copa do Brasil, porque a equipe do Bahia de Feira é um time muito forte. E de mais dois assuntos que tomam conta da quarta-feira é o seguinte, essa mudança do horário primeiro, absurda, ridícula, desrespeitando o Estatuto Torcedor, o jogo marcado para 19 horas, até ontem e a mudança para 20 horas, inclusive a escala de arbitraria saiu com 19 horas, todo mundo reclamando e aí o Marcos Tavares na Difusora Padanautas que comunicou o Xandico e o Xandico autorizou a muda horária do jogo e o presidente dizendo que o Xandico não manda nada, que manda o presente e fica essa troca de farpas. Agora o Estatuto Torcedor mais uma vez foi desrespeitado. Olha, eu até estava ouvindo a Difusora durante essa celeuma aí, eu estranhei na verdade pelo seguinte, Tiago, primeiro, no início do campeonato, na mudança de hora, para mim, eu estou sabendo que esse jogo ia ser oito horas da noite, já faz até alguns dias, eu estava me preparando, inclusive, para chegar aqui oito horas da noite. Quando a tabela foi lançada, da Federação foi lançada, lá estava bem claro que quando mudasse o horário de verão, todos os jogos à noite que estão marcados para as dezenove horas seriam as vinte horas, né? Inclusive também nos jogos das quinze horas em relação, das dezesseis horas em relação aos jogos de domingo seriam as quinze horas também. Então, essa mudança acho que já estava meio que prevista, acho que faltou uma conversa ali para poder resolver a situação da melhor maneira, mas eu acredito que, eu, pelo menos para mim, já faz alguns dias que eu sabia que esse jogo seria às oito horas da noite, até porque as emissoras de rádio não tem como transmitir o jogo às sete por causa da Voz do Brasil, sabe? Se bem que tem a Voz do Brasil hoje é um horário maleável, mas o horário das emissoras, muitas delas, não são por causa de compromissos comerciais. Então, o jogo oito horas é um horário melhor para as emissoras de rádio que acompanham as equipes. Agora, eu acho que faltou, de certo, uma comunicação melhor ali entre a federação e as equipes para evitar esse tipo de problema, porque é um probleminha que poderia ser resolvido com um simples telefonema para os presidentes, para não ter nenhum tipo de consequência, alguma conversa atravessada, como teve na tarde de hoje. Outro assunto é o prazo que o senador Delcídio deu em entrevista à Rádio Cultura de Campo Grande, que até fevereiro haveria mudança na federação. Daqui a alguns minutos, fevereiro acaba e o cesário deve continuar. Vai ficar feio para o Delcídio? O cesário é o rei da cocada? O que você avalia da declaração do senador? Ah, esse sentido de mudança na federação é um pouco complicado, porque primeiro, o cesário, até onde eu sei, ele foi eleito democraticamente. Então, a não ser que ele queira sair, ou ele tenha uma situação melhor, ou haja uma cor para essa mudança aí, não tem como ter essa mudança. Até onde eu sei, não tem como ter essa mudança. Eu acho que o senador Delcídio, eu acho que ele empolgou com uma conversa lá em Vinhema, sabe? E aí, não teve como depois voltar atrás, não teve como voltar atrás em relação a essa situação, e tentou até costurar de repente alguma coisa, mas não conseguiu. Mas não tem, acho que o negócio de mudança na federação, não é que eu não acho que seja ideal. Eu acho até que o cesário já está há muito tempo, tal, de repente novas ideias poderia aleijar um pouquinho a coisa. Mas ele hoje é o presidente, democraticamente eleito, o mandato dele vai até 2014, e eu acho que pensar em mudança na federação não seria o momento certo. Eu acho que o senador Delcídio, por exemplo, se ele quer ajudar o futebol do Mato Grosso do Sul, eu até acredito que ele queira, poderia ajudar então os clubes diretamente, para que os clubes também cresçam. Crescendo os clubes, evidentemente que a federação também vai crescer, e aí pensando depois, mais para frente um pouco, em 2014, uma nova pessoa podendo disputar essa presidência com outro candidato, de repente um candidato único, mas de uma maneira democrática, sem maiores celemas. Esse lance de mudança na federação, até fevereiro, eu nunca acreditei nisso, nunca achei que isso iria acontecer. Se acontecesse para mim, seria uma grande surpresa, como não aconteceu. Abraço, Vildimão, bom retorno para Dourados, e pode preparar o churrasco, que semana que vem é a Copa do Brasil, né? Aliás, são duas semanas seguidas, né? O Douradão em festa, para o jogo do Aquidamanense e Bahia de Feira, no dia sete, e depois, Sene e Atlético Mineiro, outra grande partida no Douradão, pessoal de Campo Grande, tal que não conhece o Douradão, que for acompanhar essas partidas, vai encontrar um estádio completamente novo e remodelado e vai gostar bastante. Tá aí, Rogério Vildimanta, que tem a coluna na trave Vale 4, opinando, poupitando, comentando. Terminou aqui dois a zero aqui do Amanense, bate o comercial.